Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O que é mais difícil? Vou fazer uma pergunta pra você. Emagrecer ou engordar? Eu acho que engordar, cara. Você tá falando baseado no que você viveu e experimentou sua vida inteira. Isso. Mas perante o que você encontra na sociedade. Na sociedade, emagrecer. A maior dificuldade das pessoas é emagrecer. E se eu te falasse que não? Das pessoas? Não. As pessoas acham que é. Mas o corpo humano foi feito pra emagrecer. Naturalmente? Naturalmente. Naturalmente o seu corpo foi feito para emagrecer. Como assim? O que que tem que dizer com isso? Você acorda todos os dias tendo que queimar calorias que você acumulou ou colocar combustível no seu corpo pra aguentar o tranco. Colocar? Colocar. Colocar. Porque se você não comer... Já deu merda. A gente acorda com o tanque... Vazio. Quase vazio. Ele só... Entendeu? Entendi. Então, sendo o ser humano alguém que tem que acordar todos os dias e colocar energia pra dentro do corpo dele pra funcionar, logo, o corpo humano foi designado para queimar. Nós somos um motor. O motor do seu carro foi feito para queimar, não para acumular. Se ele anda, ele queima. Se o corpo humano sobe escada, trabalha, treina, é ativo, faz o que tem que ser feito, ele queima combustível, certo? Onde está o problema? Onde veio essa síncope social em torno da obesidade? Indústria alimentícia. Que despertou na gente ideias que não são tão reais. Por exemplo, você tem que comer de três em três horas. Café da manhã dos campeões. Almoço com sobremesa. E uns alimentos muito loucos, mano. Alimentos práticos, super palatáveis. Então, o que foi acontecendo? A humanidade foi ganhando ao longo das décadas, desde lá de 1960, 70, quando a indústria alimentícia começou a dar um boom, principalmente nos Estados Unidos, eles começaram a criar soluções que faziam com que o alimento ficasse mais fácil e mais gostoso. Não necessariamente mais saudável. Então, o hábito de se comer ficou associado a prazer e não a nutrição. Quando isso aconteceu, teve uma disrupção. Porque daí você já não come mais pra colocar combustível naquele corpo que acordou porque precisa de combustível. Você come porque você tá com fome. Você come porque você passou na frente do negócio e sentiu o cheiro do negócio ficando pronto. Você come... Vira uma máquina, uma indústria, né? Você entendeu? Então, engordar dá muito mais trabalho. Porque se você não fizer nada, mais nada, a partir de hoje, simplesmente acordar e não fazer mais nada, o seu corpo vai perder peso até você morrer. Pensando por esse lado, faz muito sentido. Você entendeu? Mas tem coisa que é quase que um crime, cara. Tipo, quando tu mistura um creme de avelã, por exemplo. Cara, aquilo ali é covardia, cara. Sim. Aquilo é covardia, cara. É covardia, cara. Tu misturar gordura com açúcar daquele jeito assim. Mano, se eu pegar aqui, eu como cinco potes inteiros daquilo, cara. Eu tenho um amigo lá, ele é soldado do exército americano, e a gente fala que os caras que desenvolvem isso, e eu posso falar porque eu fui gordo, ele fala assim, cara, deve ter uma reunião de pauta, assim, ó. Chama todo mundo em volta da mesa e fala assim, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Como que nós vamos ferrar com a vida de um gordo hoje? Eu tenho uma ideia. Vamos misturar sorvete com bolacha? Boa ideia. Vamos misturar sorvete com bolacha e Nutella? Pô, excelente ideia. E se a gente caramelizar, colocar caramelo no meio? Maravilhoso, tá promovido. É isso. Cara, é um banquete palatável, você entendeu? Mas o que tu vê como solução, cara? Porque eu não sei como é que são os dados atuais, mas tá ruim o negócio, né? Tá muito ruim. Tá preocupante. Piora muito no Brasil, porque o Brasil também tá sofrendo com esse fenômeno super alimentício, né? De comidas super palatáveis e tal. Cara, a solução pra isso é tu tomar a rédea da sua própria vida, meu irmão. É entender que vitimismo não vai te tirar do lugar que você tá. Que você querer que tomem cuidado ao dizer que você tá acima do peso, como hoje tem se romantizado a obesidade, não vai te ajudar. Entender que isso é uma doença. Eu sou profissional da área de saúde, eu mexo com isso todos os dias. Eu estava doente quando eu estava obeso. Continuo lutando contra isso até hoje. Ele é uma doença. E não é uma doença porque o Rubens tá falando. É uma doença catalogada que abre brecha pra 16 comorbidades. Apenas o fato de você estar obeso te abre a porta pra 16 comorbidades, que são doenças oriundas da obesidade. Você entendeu? Então, não é uma questão simplesmente social. É uma questão de saúde pública, sim. E o mais importante é a pessoa entender que ela é a responsável pela mudança. É ela que tem que começar a promover pequenas mudanças. E não existe meio melhor do que pela dieta flexível. Se você quer se divertir e ganhar uma grana, então você precisa conhecer a MarombaBet. Ela é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas que apoiam e apostam na plataforma. O link para cadastro está aqui na descrição.